E aí gente, estamos aqui ó, Mercado Público de Palmares, é senhores, estamos aqui ó, monodiretoria, garoto, vamos entrar agora no Mercado Público, fala comigo diretor, olha isso aqui ó, vocês vão conhecer agora o Mercado Público, aquela galera, olha o Palmares, fica aqui ó, alto padrão, é senhores, estamos aqui ó, Mercado Público de Palmares, olha aí, venha ser feliz.